Lá, 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 Vá, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz de novo a prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que em ela não há paz, não há felice. É só tristeza, melancolia, que não sai, de mim não sai, de mim não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos, há nada do mar, dos beijinhos que eu darei na sua boca. Diz de novo os meus braços, os abraços, os anos de cem milhões dava, Os braços acantados assim, calados assim, pulados assim. Abraços de beijinhos, de carinhos em ter fim, Que é pra deixar esse negócio de você longe de mim. Não quero mais esse negócio de você ficar sem mim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim.